A lua, feijão e coupe, a minha mãe fazia muito. A gente via ela fazer, aí ela pedia a gente, faz pra gente se vai ficar bom. Aí a gente pegava, fazia, falava que tava bom, aí não tinha segredo mais. A coupe sempre tem que refogar bem, com alho dourado, com um pouquinho de água pra ela não ficar seca. Feijão e coupe, a feijoada, faz com o pé de coupe, docinho. O angu sempre a gente põe na água, deixa ferver e depois vai pôndo o coupe, o fubá aos poucos na água pra poder engançar. Comida mineira mesmo, todo mundo gosta. Os meninos sempre pedem pra fazer. Angu, feijão e coupe é muito bom de ter aquele jeito.